Seja muito canal pra vocês E hoje galera eu vou trazer mais um vídeo E hoje eu vou trazer um vídeo De jogando com o Neymar Galerinha Uma das skins mais esperadas Pelo menos pra mim Então espero que vocês gostem do vídeo Deixa o like, se inscreve no meu canal E fiquem com o vídeo Então galera, bora lá Hummm Ficou jogando, caiu Caiu aqui na primeira cidade mesmo Pra ver se tem um jantô ganha mais kills Eu quero pelo menos fazer menos do que 10 Zoio galera Eu não sou pro player Ah galera Eu joguei o campeonato do Neymar ontem Mas eu não pude trazer pra vocês Então descurro isso Mas aí eu pensei Então vamos trazer um vídeo jogando com o Neymar Então Bala Nada 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 Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Um kit melhor que nada. Nossa, puxar uma arma certa ainda. Se eu puxasse para outra, tiramos a manhã. Hum, será que acho que se brincar foi o cara que encontrou no lado? Hum, tá. Pra cá, pra cá, tira isso, leva isso, leva isso. Não, vou arco. Sim, não vai ganhar. Mentira. Preciso de engrenagem, faço arco de mecanismo e faço arco de HE. Olha aí. Mas aí, né, sou bom demais. Nossa, mas agora que eu caguei e estou fedendo, eu estou. Jesus. Se eu morrer, eu nem gravo mais. O que? Granagens? Não. Mentira Minha última partida Se não for Se eu não ganhar É porque não é pra ganhar mesmo E aí eu vou jogar Roblox Também Vai que mesmo Não aguento mais jogar esse jogo Perdi um espice lendário Ah não, mas espice lendário Pô, no balu normal ainda Vai chorar mesmo Vai morrer com aquilo 150, ficou um tiro Vou cair aqui mesmo Vou morrer Morro Trinta e quatro Quarenta Trinta e quatro foi quarenta Jesus Ah poxa O que aconteceu? Nem saiu o som pra mim Eu só sei que eu matei Nem saiu o som pra mim Da morte Da morte Pra cá Pra cá No inferno Ó a bolinha Nossa, tá na live Nossa, tá na live Pobre azul o cara Que beleza Coisa de merda Coisa de merda Coisa de merda Coisa de merda Eu não vou suportar perder Duas espacias lendárias Seguidas Nossa, tá na live Nossa, tá na live Nossa, tá na live Oito Granagens Não, não dá pra comprar ele nada Fazer pesagem no jogador, causa dano Fazer dano já tenho Isso aqui é só eu estar com um Eu vou chamar ele pra fight Se eu morrer pro bot eu paro Não, não Quase que eu morro pro bot Credo, o parcerou pro bot Eu choro mesmo aí É pra desistir do first night No duelar não quero não Hum, tô caindo aí na frente Não, não 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 Eu acho que era inteligência artificial. Eu acho que era inteligência. Peraí, por que não vai gastar com isso? Nossa, eu me atropelou, mereceu. Nossa, eu vou ter os dois birds. Que caso não tenha, eu já estou supondo que não tenha. Ainda não tem. Fiz bem beber os dois. É um arco de greve, achei que fosse o arco da avião. É um arco de greve. 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 Não, não. Não, não quero ficar na safe de novo. Matei. Se o loot for muito bom, vou lá pegar. Nossa, é muito... Ah, brincadeira. Se eu for lá, eu vou morrer. Aí você brincou comigo, mano. Eu acho que vou deixar dentro da safe. Não, ninguém, quem é? Ah, foi jogada. Ah, poxa, que aconteceu? Não, não. Nossa, joguei muito agora. Moleque, joguei muito. Ai, zero segundos. Não. Pegue, 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 pegue. Nossa, dois shieldão. Dá pra repor? Vou levar mais dois. Hum, minha cor ficou lá. Não, deixa. Fuxiu, já estou feliz. Se sair um cara daqui, mano. Se sair um cara daqui, eu vou... Nossa. O outro eu vou... Nossa. Vou dar um rage. Vai pra ver se... Tá bom? É... Eu quero dar uma de cima. Ah, poxa! Maluco, você vai ficar jogando toda hora? Vim zero. Galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu, falou e tchau. Não joga mais esse jogo.